Salve pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Thiago Marinha, essa aqui é minha esposa Renata Marinha E hoje a gente tá aqui pra postar pra vocês um vídeo bem diferente aqui no nosso canal Muito bacana, muito edificante E vocês mais querem pra gente, mostrem um pouquinho da vida de vocês E a gente não queria só postar um vídeo assim pra postar, a gente quer fazer Conteúdo sempre que seja edificante pra vocês, então eu garanto que esse vídeo tá super edificante pra vida de vocês também E a gente foi pra lugares incríveis, não é amor? No Rio Grande do Sul, a terra da minha esposa, que desta guria E aí tem gaúcho aí assistindo, a gente deixa aqui nos comentários que eu quero saber Os locais mais bonitos do Brasil, uma cascata maravilhosa E a gente foi numa caverna indígena, pessoal Nunca imaginei que eu ia entrar numa caverna indígena Nossa, e é muito legal, vocês não podem perder Então assista o nosso vídeo até o final, tá muito legal E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude a gente Compartilha o nosso vídeo com a sua família E se você também já foi nesses locais, vai conhecer, deixa aqui nos comentários Um local muito bacana pra você viajar com a sua família Viajar em casal Viajar sozinho Pra conhecer a natureza, pra conhecer as maravilhas que Deus fez Não tem tempo nem hora, não tem coisa melhor, né? Então fique com o nosso vídeo E... Vão viajar com a gente Viagem com a gente Chega mais Quem tá tirando uma sonequinha aqui Sonequinha Quase não gosta, né? Tão do bem Estou na árvore agora, estou maluco. Aqui é a parte do topo da cachoeira. Ali pra frente é a queda. É a queda, né? É. Ou quero, quero, não se arrisca aí. Quero, quero. Né? Um fio de queda aqui. Por aí vida, hein? É. Por aí vida aí. Aqui é a parte de cima da queda lá. Da queda lá. Da queda, é. Que pipoca tá aqui? Boa. Boa. Miga, sabe? Aqui tem um limite pra não ultrapassar, né? Pra não ficar perigoso cair ali. Então, respeitar os limites de segurança. Eu queria tirar uma foto ali. Olha só que chão que vinha. É. Aí depois você cair de lá vai ser a última foto, né? Fiz uma pausa agora, né amor? Que linda! Tem um pocinho aqui, ó. Até vontade de pular ali, ó. Obrigada, pega um pocinho aqui. Olha! Que lindo! Quer pular ali, ó. Olha só. Eu já tomei banho aqui. Hã? Eu já tomei banho aqui. Claro, beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, pensa que delícia. Né? Quer ir lá, amor? Amor? Que desequilíbrio, ó. Descei escorregando ali, ó. É, claro, gente. Descei escorregando ali, ó. Aqui tem outro mirantezinho. Né? Mas o mais bonito é o da rodovia. A gente... É, filmou. Não, filmou sim. Filmou, hein? Sim. Sim. Aqui tem um mirantezinho do próprio parque. Ele é dentro do parque. Mas lá na frente, ó. Ó. Lá tem o mirante na beira da estrada, ó. Que lindo. Tem a vista mais bonita do que aqui. Que lindo. Bem bonito. Que lindo. Que lindo. Olha. Que lindo. Olha. É. Que lindo. Tem que ir lá, né? Que lindo. Que lindo. Que lindo. Vamos lá. Oi? Fiquei mole. 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 Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda minha vida eu te adorarei. Vou entrar sem lanterna. Não, sem lanterna não. Não, olha os morcegos, ouviu? Não, não, nem vou, os morcegos saem tudo. E entrar sem nada assim, amor? Entrar sem lanterna? Eu sei, mas a gente entrar sem nada ali, olha. Dá-me um cagaço? Dá, dá um neto. Começa a cantar um louvor aí. Canta, não para não. Não bora de cantar não. Vamos tirar uma foto aqui, mano. Keep going, keep going. Dá tempo, ó. É bonito. Dá tempo pra lá, pra pegar a caverna. Ah, tu tá filmando? É, eu tô filmando ele. É, pessoal. Tem que dar um medinho aqui. Caverna indígena. A gente tava na caverna indígena. Parece que é bem baixinha, né? Olha só. Quando tu olha, eu sinto que é muito baixinho aí. É muito legal, é um lugar mais legal. Bem legal. E aqui tem uma vista bem legal também. É. Tem um mirantezinho aqui. Mais lá em cima, amor. É, tem umas formações vexosas aqui, ó. Bem... Vai, lá dentro é cheio de municípios. Eu só vi um voando. Tu viu um grandão? Vi. Vi. Sim, tem. Eles voam nos bandão. Tu tem que ver só. Vi. 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 Pena que é um ponto turístico. Ninguém aqui. Não? Não tem. Uh, só na... Pensa agora. Fazendo. O condicionamento alto. Apocalipse mesmo. Amor. Pode fazer esteira. O condicionamento está zero.